Está ao vivo. Uma boa tarde a todos. Hoje a gente tem a honra de receber o Tomás Ganziroli aqui no nosso seminário da pós-graduação. O Tomás Ganziroli... Na verdade, o programa ficou honrado, mas certamente tem um professor que vai ficar especialmente honrado de estar com a participação do Tomás no nosso programa, na nossa série de seminários. O Tomás é doutorando em economia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele teve o mestrado também em economia pela PUC-Rio e fez a graduação também na PUC-Rio. Ele pesquisa na área de mercado de trabalho e em microaplicada. O Tiago trabalhou como consultor no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, e acho que a apresentação dele é sobre o impacto de fusões e aquisições em drogarias, em farmácias nos Estados Unidos. Acho que é um tema bastante importante para o Brasil também. que pode dar lições para a gente, mas também para a gente ver a aplicação de instrumentais de microeconomia em um problema aplicado. Então, obrigado, Tomás, por estar participando. Vou passar mais uma informação relevante, que principalmente para alguns professores também da área. Tomás é um botafoguense... Ah, a parte mais importante, né? Isso, isso. A afinidade maior e deve estar sofrendo muito, porque está fora do Brasil. Tudo bom mesmo, a pandemia de todo jeito não podia estar acompanhando os jogos, mas os jogos do Botafogo na segunda divisão também não são muito prazerosos. Então, Tomás, muito obrigado por ter aceitado. É um prazer te ter aqui. Sei que os alunos, principalmente, vão aproveitar bastante de sua experiência e da sua apresentação. Ótimo, valeu, Luciano. Eu acho que a parte mais importante é essa, que eu sou botafoguense. Eu queria estar aí na Iterói, porque sempre me deu muita felicidade. O Botafogo na Série B, a minha esperança é que só ganhasse, né? Mas, bem, você começa para mais de duas horas. Não, e você falou, só para explicar esse artigo daqui, ele é o que a gente chama Job Market Paper. Então, eu estou no meu último ano de doutorado e aqui nos Estados Unidos a gente vai para um mercado centralizado. Então, todos os alunos de doutorado dos Estados Unidos, mil por ano, que estão se graduando, vão nesse mercado, costuma ser presencial. e você tem entrevistas com todas as universidades que contratam, dos Estados Unidos e também do mundo. E também com empresas. Então, para quem tiver dúvidas sobre como funciona isso, eu estou à disposição. É um momento bem estressante também. E esse é o artigo que eu vou apresentar nesse Job Market. E eu estou mostrando evidência aqui, é brasileira, viu? Então, é. Corrigindo isso, mas eu acho que vai ser... Desculpa, desculpa. Não, tudo bem. Vai ser interessante. Ótimo. O único problema é que meus slides estão em inglês. Mas a apresentação eu vou fazer em português. Não tem problema, não tem problema. E, bem, eu acho que eu não agradeci também por estar aqui. Eu acho que é uma grande honra minha. Eu sempre olhei os professores da UF como os professores da UF. E estar aqui ao lado é muito, muito legal. Então, obrigado. Bem, começar. O título desse artigo é Será que fusões e aquisições reduzem salários? E eu vou mostrar a evidência de uma fusão no mercado de drogarias no Brasil. Ok? Começar com um fato estilizado que existe... Está aumentando muito o interesse de política econômica em saber qual é o efeito de uma fusão e aquisição sobre variáveis do mercado de trabalho. Então, eu separei aqui para vocês uma função executiva do governo Joe Biden. Isso é de julho de 2021. E nessa função executiva, Joe Biden está falando que é uma política da administração dele enforçar as políticas antitrust para combater a excessiva concentração da indústria e os abusos de poder de mercado porque eles podem ter efeitos ruins de monopólio ou monopsônio. E aqui está em negra de propósito especialmente porque esses problemas acontecem em mercado de trabalho. Toda função executiva tem um foco muito grande em mercado de trabalho. E aqui, essa ultrapassagem fala como que é o mecanismo que eles têm na cabeça. A ideia é de que consolidação ou fusões e aquisições elas aumentam o poder do empregador tornando mais difícil para que trabalhadores consigam barganhar por salários mais altos ou por melhores condições de trabalho. Ok. Agora, ao mesmo tempo que a policymaker estão tentando avançar nessa agenda antitrust e deixar claro que o avanço da agenda antitrust é sobre o mercado de trabalho. A agenda antitrust sempre existiu nos Estados Unidos e no Brasil existe o Cade, por exemplo, mas está muito focada no efeito de fusões sobre o consumidor. O que é novo aqui é o efeito de fusões sobre o trabalhador. Ok. Então, mesmo que... Ao mesmo tempo que a policymaker estão avançando com essa agenda não é um consenso na academia qual é o efeito de uma fusão sobre o mercado de trabalho. Então, essa é uma discussão mais genérica mas, por exemplo, muitas pessoas acreditam que o mercado de trabalho é perfeitamente competitivo. O que quer dizer? Que existem milhares de empresas e milhares de trabalhadores e ninguém tem o poder de realmente aumentar ou diminuir o salário de alguém. Ok. O salário é definido em equilíbrio. Nesse caso, uma fusão entre duas empresas não seria suficiente para afetar o poder de mercado dessas empresas. Elas são muito pequenas em relação a todo o mercado. Fazendo que elas não seriam capazes de reduzir o salário de trabalhadores. Ok. Acontece que existe recente evidência nos últimos 30 anos a gente está tendo muito mais evidência de que mercado de trabalho não são perfeitamente competitivos. Para muitos, isso daqui é um absurdo simplesmente assumir que são perfeitamente competitivos. Mas, bem, na teoria neoclássica isso está começando a ser mais aceito que mercado de trabalho não são perfeitamente competitivos. E eu mostrei, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, a literatura de salário mínimo que é muito grande. Tem um problema que é falar, olha, quando você aumenta o salário mínimo não está aumentando o desemprego. Como a teoria neoclássica predizeria. Então, esse efeito nulo sobre desemprego é consistente com mercados imperfeitos. Ok? Onde existe poder de mercado das empresas. Mas existe muita discussão nessa literatura também. Não é um consenso ainda. Depois existe evidência de non-compete agreements. Que é assim, a UFIT contrata, mas ela fala, olha, quando você sair daqui você não pode trabalhar na FRJ, na PUC, na FGV, não pode trabalhar em nenhum desses lugares. Bem, isso é evidência de que existe algum poder ali. E depois, existe evidência correlacional. Que é quando a gente vê que em municípios ou estados onde o mercado é mais concentrado, usando algumas métricas, salários são menores. Mas isso é só uma correlação. Ok? E aí, nos últimos anos, tem uma busca por uma evidência mais direta. Ok? Então, Prager e Schmidt, esse é um artigo que saiu em 2021, eles estão analisando fusões de hospitais nos Estados Unidos e eles mostram que essas fusões diminuem o salário de pessoas, de enfermeiros e de farmacêuticos. Mas não acontece nada com o salário de pessoas em ocupações menos especializadas, como cozinheiros ou pessoal de limpeza. Ok? Qual é a ideia aqui? Então, esse paper, ele meio que agrada os dois lados, porque ele fala, olha, o salário, o mercado de trabalho de enfermeiros não é perfeitamente competitivo e as empresas têm um poder de mercado. Hospitais vão ter um poder de mercado sobre enfermeiros. Mas, cozinheiros, eles podem trabalhar em qualquer outro estabelecimento, não só necessariamente hospitais. Logo, a fusão não afetaria essas ocupações. Agora, o meu ponto em relação a esse artigo, por mais que eu adore o artigo, é que eles estão analisando salários médios dentro do estabelecimento. Então, eles pegam o salário médio dos enfermeiros naquele estabelecimento. Isso está acontecendo por um problema de dados. Ok? Então, quando você pega o salário médio, o que você não consegue levar em conta são que fusões, as empresas podem decidir mudar a composição da força de trabalho. Então, por exemplo, suponha que uma empresa tenha trabalhadores jovens e depois, e ela faz uma fusão com outra empresa e decida, depois da fusão, contratar trabalhadores mais experientes. Bem, trabalhadores mais experientes recebem salários mais altos sempre. A gente sabe disso. Então, se eu simplesmente analisar o salário médio sem levar em conta essa mudança de experiência, eu vou pensar, ah, a fusão aumentou o salário dos trabalhadores. Quando, na verdade, o importante é qual é o salário por unidade de trabalho ou por anos de experiência. Então, qual é a pergunta aqui desse artigo? Será que uma fusão é capaz de reduzir o salário de trabalhadores via esse mecanismo que é o que interessa a gente de aumento do poder de mercado das empresas? E um adendo tem grande importância é será que o nosso resultado muda se a gente considerar essas mudanças na composição da força de trabalho? Como, por exemplo, idade ou experiência, educação ou variáveis não observáveis como habilidade? Ok? Então, vou tentar responder essa pergunta nesse artigo. Bem, aqui é um outline do artigo. Eu vou estar analisando uma fusão entre duas grandes redes farmácias no Brasil. Aqui, a pergunta de novo. E, para quem não conhece, eu estou usando a RAIS. A RAIS é uma base de dados administrada pelo Ministério do Trabalho, onde eu tenho informação de todos os trabalhadores formais, trabalho numa empresa que declarou os dados, no Brasil, entre 2007 e 2018. Eu vou falar mais sobre isso, sobre tudo isso. Depois, eu apresento um modelo bem simples e a ideia é que eu não vou estimar o modelo. A ideia é só para a gente pensar um pouco junto como que uma fusão deveria afetar salário ou o pagamento por unidade de trabalho, que é o que eu estou chamando. E a parte aqui do modelo, a característica fundamental do modelo, ele é oligopsônio. Então, ele não é oligopólio. Oligopólio seria se as empresas estão, tem poder de mercado no mercado de produtos. Então, a Coca-Cola e Pepsi são oligopólio. Eu estou mais interessado no mercado de trabalho, por isso que eu ligo a opsônio. E, onde tem uma contribuição grande minha aqui na identificação e estratégia empírica. A minha estratégia empírica é uma diferença em diferença. Então, eu estou comparando as empresas antes e depois de elas fazerem a fusão e eu tenho um grupo de tratamento que são estabelecimentos em municípios onde essas empresas tinham um overlap. Então, tinha a empresa A e B fizeram a fusão, as duas estavam nesse município. E eu comparo isso com o controle, por isso que a diferença é a diferença. Antes e depois da fusão, entre tratamento e controle. E aqui eu vou mostrar os resultados, porque isso aqui não é um filme de suspense, então já te dá o resultado. Primeiro, eu consigo replicar o resultado do paper que eu mencionei, do programing Smith. Embora a estratégia empírica seja um pouco diferente, eu encontro que, olha, parece que o salário de farmacêuticos cai bastante, mas eu não encontro nenhuma mudança para o salário de pessoas de venda. E aí, a minha contribuição aqui é que, olha, esses resultados mudam muito quando eu incluo essas características individuais. como eles mudam é que, primeiro, a queda no salário de farmacêuticos não é tão grande, mas existe uma queda e depois o salário de pessoas de vendas, ele também cai. bem, isso aqui é mostrar minha contribuição para a literatura, não é uma revisão da literatura, só minha contribuição. Nos últimos dois anos, eu sei se é que é bem na fronteira, que tem vários artigos sobre o efeito de fusões sobre o mercado de trabalho. Tem uma característica parecida entre todos esses artigos, então tem o do Arnold, que ele está vendo todas as fusões que aconteceram nos Estados Unidos. Então, todos esses artigos, eles veem muitas fusões, ok? E aí, a ideia é, olha, pode estar acontecendo uma coisa ao mesmo tempo que a fusão, duas empresas fazem uma fusão, eu quero ver o salário antes, salário depois, mas pode ser também que teve uma crise no país e o salário de todo mundo caiu. Então, para resolver isso, todos esses artigos estão fazendo o matching de dif e dif. Então, o matching é você encontra uma empresa parecida para você usar como controle. O meu paper tem uma diferença, que tem prós e contras. Eu analiso só uma fusão, ok? E o pró é que quando analisar uma fusão, eu consigo ver mais características, posso detalhar um pouco mais a análise, ok? E o meu grupo controle, eu vou mostrar mais adiante, ele, eu não preciso fazer um matching, vão ser estabelecimentos da própria empresa, então, são bem comparáveis. Depois, como já mencionei algumas vezes, mas, mostrar a importância disso, eu vejo como mudanças na composição da força de trabalho podem afetar o resultado que a gente refere. e eu mostro isso aqui também é bem novo, que eu acho que é super interessante, que é o seguinte, duas empresas, empresa A e B fazem a fusão e elas vão afetar o salário dos trabalhadores que elas contratam, mas isso também afeta todo o mercado de trabalho naquele município, então, ela vai afetar uma empresa C, que não tem nada a ver com a fusão, mas que ela opera no mesmo trabalho, então, como isso depende da relação estratégica entre as empresas, é bem interessante. Ok. Bem, falar um pouco da minha base de dados e da fusão. Isso aqui é uma drogaria, acho que todo mundo conhece uma drogaria no Brasil. A fusão, foram duas grandes redes de farmácia, foi anunciada em 2011 e aconteceu na metade de 2012, foi liberada pelo CAD. A gente chama isso de uma fusão horizontal, porque as duas empresas trabalham no mesmo ramo, que é de drogaria. e a parte importante é que elas tinham drogarias em muitas localidades. Antes da fusão, cada empresa tinha 400 drogarias em 11 estados. E um ponto importante aqui é que a fusão foi decidida no nível nacional. Então, não foi um farmacêutico no interior de São Paulo que decidiu, ah, vamos fazer a fusão. Também não foi, não foi decidida a fusão pensando no farmacêutico no interior de São Paulo. Esse mapa aqui, de parte do Brasil, ah, estou mostrando os estados e municípios onde essas empresas tinham drogarias. E aqui, como você pode ver, tem três cores. Então, em amarelo claro e laranja, ou amarelo escuro, ah, são municípios onde essas empresas não faziam esse overlap. É, a ideia é o quê? Que, em cada um desses municípios tinha estabelecimentos de só uma dessas empresas. Portanto, quando tem uma fusão, não deveria afetar a concentração daquele mercado de trabalho. Ok? Mas, pode ter sinergia, porque o ganho de sinergia, o ganho de produtividade pode ser ao nível nacional. Ok? De repente, melhorou a distribuição das duas empresas. Agora, isso vai ser meu grupo controle. Meu grupo tratamento são municípios em vermelho, são 32 municípios, são estabelecimentos em municípios em vermelho, aonde a fusão vai afetar a concentração no mercado de trabalho. Qual a ideia? Você tinha empresa A e B naquele mercado, agora que elas fizeram a fusão, elas podem decidir conjuntamente o salário que elas querem botar. e também tem ganho de sinergia. Tá bom? E depois, na minha base de dados são 4.800 outros municípios onde a fusão deveria ser irrelevante. Bem, a base de dados, a RAIS é uma das melhores bases de dados no mundo inteiro. Ela é conduzida pelo Ministério do Trabalho e eu tenho ela estrutura de painel entre 2007 e 2018, onde eu consigo seguir empresas e trabalhadores. Os dados que eu tenho de empresa, eu tenho a identificação dela, o setor da empresa e nos estabelecimentos eu sei em que município elas estão. Por isso que o mapa de trás é construído usando essa base. Depois, em relação ao vínculo de trabalho, eu observo o salário médio, o salário de dezembro, a ocupação, quanto tempo você estava empregado nesse estabelecimento e as datas de contratação e de separação. Do indivíduo, eu tenho as características individuais que eu tenho são idade, gênero, raça, escolaridade e eu tenho identificador tal que eu consigo seguir uma pessoa em várias empresas se ela trabalhou em múltiplas empresas e atrás do tempo. Ok. Aqui, descritivo, fala o tamanho da amostra. Nessa primeira coluna, eu estou falando do tamanho da amostra das empresas que fizeram a fusão. Ao longo de 12 anos, são 1.400 estabelecimentos, mas eu só vou usar 400 estabelecimentos que eu posso observar em todos os anos, porque isso é importante para eu ter, para que seja balanceado. Os estados não mudam tanto se eu relaxar essa restrição. Depois, tem os competidores, que você pode ver, são muitos mais. tem qualquer empresa pequena, drogaria pequena, ela entra como uma competidora. E aqui é toda a raiz. Toda a raiz que eu tenho são 400 milhões de observações. Eu vou usar, eu tenho que usar grande parte disso daqui. E eu vou mostrar mais para frente porque estatística definitiva, se tiverem alguma pergunta depois eu posso voltar aqui, mas eu vou pular. Tá, e vamos falar agora do modelo. Vou tentar deixar isso simples, mas acho que é bem interessante. Lembrando, eu não vou estimar esse modelo, tá? A ideia do modelo é só para a gente pensar junto o efeito de uma fusão e não é tão simples. Não é simplesmente K e salário, ok? Então, a gente começa aqui com o problema da firma diretamente. a gente tem uma empresa J ou estabelecimento J que ela vai decidir quanto trabalho ela contrata para maximizar o lucro dela. Então, empresas maximizam o lucro e elas fazem isso escolhendo quantos trabalhadores elas querem contratar. Então, esse é o problema da empresa onde esse R daqui é a função de receita da empresa. normalmente você observa preço vezes quantidade, né? Como eu estou pensando só mais no mercado de trabalho, eu vou chamar só de R. Mas lembrando que sim, no mercado de produto, essas empresas podem também mudar o poder de mercado delas, então, a gente poderia levar isso em conta também. Agora, LJ é quanto trabalhadores e a empresa J quer contratar. L menos J representa quantos trabalhadores todos os competidores contratam. Ok? E aqui eu boto ela na função de receita porque isso pode afetar o preço também. Mas, simplificando, vamos pensar só nessa parte daqui que é o quê? Eu tenho a empresa tem a receita menos o custo. O custo é em trabalho. onde como é custo em trabalho é quantos trabalhadores você tem e quanto você paga para eles. Então, isso aqui é meio que o payroll. Onde e a parte importante é que o ômega J eu estou chamando isso não de salário mas de pagamento por unidade de trabalho. O trabalhador pode ofertar mais unidade de trabalho do que outro. Então, se eu trabalho 10 horas eu oferto menos que alguém que trabalha 20 horas. mas não é só em horas. Se eu tenho mais experiência eu oferto mais unidade de trabalho que alguém que tem menos experiência. Isso é só uma forma de simplificar o modelo mas qual é a parte importante aqui? Se o mercado for perfeitamente competitivo esse ômega J ele é só ômega e ele não depende de nada. Ele seria só, olha a firma leva salário como dado. No meu caso a firma pode chegar a ter poder de mercado então ela entende e essa parte vou falar com calma porque eu acho que é muito bonita. A empresa entende que se ela contratar menos gente o salário do mercado vai diminuir e logo ela pode pagar salários menores e ter um lucro maior. Esse pressuposto no mercado de produtos ele é bem razoável. Um supermercado ele pode fazer vários experimentos então ele entende que quando ele diminui o preço mais gente compra. Quando ele aumenta o preço menos gente compra. Agora se isso é verdade ou não no mercado de trabalho ainda está em discussão mas essa é uma forma bem flexível de deixar isso aí. como que a gente resolve esse problema a gente tira a derivada dessa função em relação a j. Então a condição de primeira ordem vai dizer que a receita marginal é igual ao custo marginal. Então a receita marginal é a derivada desse primeiro termo em relação a lj. Custo marginal é a derivada desse segundo termo em relação a lj. e aqui o custo marginal a gente tem ele vai ser separado pela forma da derivada em dois termos. O segundo termo é o que a gente sempre tem se o mercado for perfeitamente competitivo. O primeiro termo é onde fala esse poder de mercado da empresa onde ele aparece que é essa derivada da oferta de trabalho ela está falando olha a empresa entende que se ela diminuir o número de trabalhadores o ômega cai. Então a gente assume que isso daqui é positivo. Agora e essa parte também que tem muita informação eu tenho vários l menos j aqui então essa equação daqui o que ela está me dizendo e aí agora a gente vai um pouco mais para a teoria dos jogos ela vai falar eu consigo implicitamente dizer quantos trabalhadores eu quero em relação depende de quantos trabalhadores meus competidores querem contratar também. Eu poderia inverter isso e pensar em salário que é mais fácil que é o seguinte o salário que eu vou pagar depende do salário que o meu competidor paga. Então se a UF me oferece um milhão de reais para trabalhar na UF bem a FRJ talvez me ofereça um milhão e cem mas se a UF me oferecer 500 mil reais a FRJ vai me oferecer 500 mil e cem entendeu? Então existe uma relação estratégica entre os empregadores que está definido por essa função de melhor resposta isso é muito parecido com o modelo de Cournot no mercado de produtos mas isso aqui é para o mercado de trabalho tá eu vou tentar bem o próximo slide eu vou falar ele e depois eu vou tentar avançar com o tempo um pouco aquela condição de primeira ordem se a gente reagrupar os termos a gente chega a essa condição daqui onde o ômega j que é o pagamento por idade de trabalho ele é uma fração tá nj vai ser maior que zero então isso daqui essa fração é menor que um da produtividade marginal do trabalhador essa equação daqui ela foi desenvolvida por John Robinson não sei se foi desenvolvida mas bem John Robinson é uma das mulheres uma das pessoas que mais reconhecidas pelo monopsônio pela teoria de monopsônio ela meio que tá falando olha as empresas dependendo desse parâmetro nj eta j elas vão pagar o trabalhador menos do que a produtividade dele você poderia chamar isso de expropriação do trabalho se você quiser então grande parte da da literatura tenta estimar esse eta j pra saber qual menos as empresas pagam que é a produtividade do trabalhador ok então deixa eu pular alguns termos aqui pra essa tabela aqui meu grupo de controle como eu falei não tem nenhum ganho de poder de mercado mas pode ter um ganho de sinergia o que a gente espera que aconteça quando tem um ganho de sinergia quando tem um ganho de sinergia ou de produtividade da empresa a receita marginal aumenta quando a receita marginal aumenta a empresa tem um lucro adicional se ela contratar mais um trabalhador então ela decide ah vou contratar mais gente pra ter mais lucro quando ela contrata mais gente no mercado de trabalho isso empurra o salário pra cima então a gente espera que no controle salários ou pagamento pro idade de trabalho aumente também se essas empresas tiverem sinergia ok agora o que acontece no competidor não é tão claro o competidor se ele for substituto estratégico ele vai reduzir salário por exemplo o se a UF contrata mais gente bem talvez a UFRJ contrate menos gente porque a UF está roubando todo mundo agora isso pode ser complementos estratégicos se a UF paga mais a UFRJ vai pagar mais também ok então é um bico que acontece no competidor e a parte do modelo é meio que só pra te explicar isso agora no meu grupo tratado no grupo tratado a gente tem aumento nesse A que é o ganho de sinergia e a gente tem aumento da concentração então supondo que o aumento de concentração é muito maior que o aumento de sinergia as empresas vão poder reduzir salário por que que ela reduz esse pagamento por idade de trabalho porque ela entende que agora ela afeta também o que era competidora dela entendeu agora elas são duas antes elas competiam por trabalhadores e por salário agora elas contratam junto então ela pensar eu não vou oferecer um salário muito alto porque essa outra empresa que agora sou eu também vai ter que aumentar o salário eu vou ter que aumentar o salário e tudo aí então elas duas conjuntamente falam olha vamos deixar o salário baixo bem isso aqui é tudo um pressuposto o que eu tô vendo é a diferença em tratamento e controle pra pegar só o ganho da concentração então e aqui desculpa o competidor também é ambíguo então o que a gente espera é que o salário e a quantidade de trabalhadores caia nessa minha diferença e nos competidores pode ser ambíguo bem vamos lá falar agora da estratégia empírica eu tenho vários slides que eu vou pular mas falar primeiro isso aqui é importante qual que é o desafio de identificação no mundo ideal eu comparo o salário antes e depois de uma empresa e pronto antes e depois depois da fusão e a diferença vai ser o que aconteceu pela fusão mas tem tem alguns desafios primeiro outras coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo pode ter uma super crise no país que reduz o salário de todo mundo e aí eu vou estar injustamente atribuindo a fusão uma queda de salários que na verdade é de uma crise ou pode ser o contrário o salário todo mundo pode estar aumentando né e eu vou justamente atribuir um aumento de salário à empresa então para isso precisa de um grupo de controle que a ideia é que para essas duas empresas as tendências nacionais são iguais ok depois tem essas sinergias a sinergia a gente qual o negócio da sinergia se você quer saber exatamente o que está acontecendo com essa fusão de farmácia sim é importante levar em conta a sinergia agora no mundo todo existem 50 mil fusões por ano isso é um dado de verdade 50 mil fusões por ano algumas vão ter ganhos de sinergia outras não então eu não quero para a gente entender mais o mercado de trabalho eu não quero ficar dependente da sinergia dessa fusão específica o que eu quero é saber o que acontece com o poder de mercado das empresas esse é o efeito que eu quero decifrar e depois as empresas podem mudar a composição dos trabalhadores de formas que a gente observa e formas que a gente não observa como habilidade qual a solução o diferenças e indiferenças meu grupo tratamento são estabelecimentos em municípios onde as empresas tinham overlap grupo controle são estabelecimentos em municípios onde a empresa não tinha overlap então o importante aqui é que são estabelecimentos das mesmas empresas então elas são bem comparáveis e aí por mais que o tratamento seja esse nível de estabelecimento ou município a minha regressão vai ser a nível de indivíduo porque aí eu consigo botar esses controles e essas características observáveis e não observáveis essa é a parte que eu vou pular eu adoro essa parte mas acho que vai complicar um pouco qual o negócio a gente está interessado nesse average treatment effect on the treated o efeito médio sobre o tratamento sobre o grupo de tratados onde esse ômega é aquele ômega do modelo a gente quer saber ômega J2 é o pagamento por unidade de trabalho da empresa no momento 2 depois da fusão o 1 quer dizer que teve a fusão menos o contrafactual o que seria que teria acontecido se não tivesse a fusão tá bom a condicional a DJ que é você foi realmente tratado tá então basicamente estou falando olha empresa A e B fizeram a fusão eu quero saber o que aconteceu com o salário do trabalho 2 dessas empresas mas não em relação ao período anterior em relação ao contrafactual onde essa fusão não aconteceu no mundo hipotético onde essa fusão não aconteceu e aí que tá a magia a gente precisa de alguns pressupostos pra poder identificar isso essa é a equação que eu vou correr mas eu vou bem eu tenho uma equação melhor pra mostrar um pouco mais claro mas o ponto é pra gente capturar esse efeito eu preciso de três pressupostos e um pressuposto do Defendive aqui estão os pressupostos eu vou passar rápido mas um pressuposto importante é tendências paralelas eu quero que no meu grupo controle se tivesse tido uma fusão no grupo controle ou se tivesse tido aumento de poder de mercado no grupo controle teria que ter seguido a mesma tendência do grupo de tratamento ok isso que é a tendência paralela e depois tem uma nova assumption que eu tenho que adicionar mas vamos pular direto pra parte de estimação pra eu tentar fechar em 10, 15 minutos essa é a regressão 1 que eu poderia correr aonde Y é o é alguma variável dependente ao nível do trabalhador e eu vou usar o salário logo do salário post é uma dummy que vai ser 1 pra depois de 2012 TREAT é uma dummy que é 1 pro grupo tratamento ok C aqui o Y é trabalhador T é tempo C é município CAP e a gente está interessado no beta 3 que é o post times TREAT o beta 3 diz quanto que o salário das empresas que tiveram aumento do poder de mercado muda antes e depois da fusão em relação ao grupo controle ok porque a gente pode jogar fora todas as tendências nacionais e eu tenho beta X e T que controla por idade ao quadrado idade cúbica e eu poderia botar outros controles como educação gênero raça então foca bem nisso essa é a parte mais simples agora vem a parte mais complicada a gente não pode terminar aí a gente não pode parar ali tá o que acontece tem essas variáveis não observáveis suponha que a empresa contrata a gente mais habilidosa e eu como econometrista não sei se a pessoa é habilidosa ou não né felizmente o que a RAIS proporciona e base de dados de outros países não proporcionam é que eu consigo seguir o trabalhador ao longo do tempo então eu consigo botar um efeito fixo pra cada trabalhador e um efeito fixo pra cada estabelecimento o efeito fixo do trabalhador tá capturando escolaridade raça gênero e também habilidade ok agora qual é a parte complicada aqui parte complicada é pega o meu a minha amostra de farmacêuticos em farmácias que fizeram a fusão são 40 mil observações agora pra eu ter o efeito fixo do trabalhador bem estimado eu preciso observar ele em todos os empregos então suponha aqui que o Luciano trabalhava como farmacêutico em uma farmácia e depois fui trabalhando na UF eu preciso observar o Luciano na farmácia e na UF então na minha base de dados eu tenho que pegar as observações do Luciano na UF agora quando eu tenho o Luciano na UF bem pode ter um efeito de que a UF paga mais então como eu sei se o que eu tô pegando o Luciano na UF é dele ou é da UF então pra isso eu preciso pegar todos os trabalhadores da UF e depois agora eu tenho todos os trabalhadores da UF eu tenho que observar eles em todos os trabalhos deles então eu preciso pegar eles então se o cara se a Ruth trabalhou na UF mas também trabalhou no Banco do Brasil agora eu preciso pegar todos os trabalhos do Banco do Brasil isso faz com que a base de dados que era de 40 mil observações suba pra 190 milhões de observações então parece um pouco absurda como se tivesse uma bazuca pra solucionar aqui um probleminha mas essa é a forma a melhor e a forma que eu sou capaz porque eu tenho essa base de dados de encontrar essas características não observáveis dos trabalhadores essa é a regressão final muito parecida com a primeira mas vamos passo a passo aqui a gente tá regredindo o salário dos trabalhadores log do salário o teta i é o efeito fixo trabalhador esse psi j i t ele é efeito fixo do estabelecimento estabelecimento j e entre parênteses onde o trabalhador i tava trabalhando no período t e aí pula tudo isso daqui vamos aqui pra baixo característica individual x beta erro y e t e o que que é tudo isso? se você ver a estrutura disso ela é bem parecida com o que eu mostrei antes é post treat treat times post a gente tá interessado nesse delta 4 ok mas o que é o partition? o partition é um grupo então farmacêuticos em farmácias que fizeram a fusão é um grupo pra esse grupo eu vou ter um delta 4 que é o efeito final que eu tô interessado mas eu tenho que botar na mesma regressão porque tem 190 milhões de observações todo mundo tem que tá bem todo mundo tem que tá lá o pessoal de vendas nas farmácias também tem que botar farmacêuticos em competidores pessoal de venda em competidores e outras ocupações em farmácias e competidores então vou ter vários desses parâmetros que é o que eu vou mostrar a seguir então vamos lá acho que em 10 minutos eu consigo terminar resultado isso daqui a gente chama leads and lags então eu tô mostrando o resultado daquela primeira equação isso aqui não tem um efeito fixo de trabalhadores de empresa e eu tô mostrando ao longo do tempo antes o que aconteceu com o salário antes e depois da fusão e isso daqui já me diz controle versus tratamento então deixa eu mostrar a tendência primeiro é mais fácil esse gráfico tá falando olha o salário no grupo controle salário médio de todos os trabalhadores de empresas que fizeram a fusão no grupo controle era 7.43 no grupo tratamento em 2007 era 7.55 e ele evolui dessa forma agora de novo pode ser que isso daqui subiu porque porque subiu o salário no Brasil por algum motivo então a gente tem que comparar essa subida com essa pode ter subido por sinergia também então o que eu vou mostrar é a diferença dessa linha com essa linha e é isso daqui que esse gráfico diz a primeira parte importante é que antes do do tratamento antes da fusão o grupo tratamento e controle eles iam para par o que é um bom sinal tá falando que eles são bem comparáveis ok depois da fusão o salário parece cair mas ele não é estaticamente significante essa barra essa barra aqui tá mostrando o intervalo de confiança ao nível de 95% parece cair aqui em 2017 mas bem muitos anos não isso é para todos os trabalhadores da empresa que fizeram a fusão vamos agora só para o farmacêutico ah aqui é outra história aqui também parece ser comparável antes da fusão e depois o salário parece cair bastante tem um um delay tem um lag aqui né o salário não cai imediatamente ele vai caindo uma explicação é que existe uma parte administrativa de gerenciar uma fusão não é de um dia para o outro que você maneja tudo então pode ter demorado um pouco e aqui eu encontro que o salário médio dos farmacêuticos cai mais que 10% que é bem grande comparado ao que outros artigos encontram na literatura mas de novo esse resultado não tem características individuais do trabalhador e aqui para pessoal de venda parece ser bem zero menos em 2015 onde cai um pouco mas depois sobe não sei se é pela fusão ou por outro movimento essa é a tendência pessoal de vendas ah bem então para terminar eu não vou mostrar competidores hoje mas se tiverem perguntas eu posso mostrar para competidores sintetizando aqueles resultados cada coluna é uma regressão elas incluem 190 milhões de observações e eu estou mostrando só aquele coeficiente delta 4 para farmacêuticos em empresas que fizeram a fusão e para pessoas de venda nas mesmas empresas sem controles a gente tem esses efeitos mas vamos focar na coluna 2 a gente mostra olha o salário de farmacêuticos que cai em 7.9% na média no grupo pós depois da fusão a gente sabe que bem é 10% ou menos 12% em 2017 e zero em 2013 isso aqui é a média para pessoal de vendas é bem zero agora vamos adicionar essas características individuais mas eu posso pular 3 e 4 e direto aqui que a 5 é que a gente está interessado a gente quer aquela equação feiosa lá que tinha efeito fixo de trabalhador e efeito fixo de estabelecimento então vamos direto para 5 foca só aqui o efeito para farmacêutico cai muito e ele não é esteticamente significante o point estimate ele é negativo parece que cai 2% só e como a gente sabe que caía mais no final a gente pode assumir e é verdade mas eu não vou mostrar aqui que no final para 2017 vai ter um efeito maiorzinho mas ele não chega a ser tão grande quanto esse 79% agora a outra parte da história é que o efeito fixo o efeito para pessoal de vendas que a gente achava ah pessoal de vendas de uma farmácia ele pode trabalhar num supermercado então a fusão não deveria afetar ele caixa da farmácia pode trabalhar numa loja porque a fusão deveria afetar ele bem parece que afeta parece que o salário cai em 4% e aqui lembrando é relativo ao grupo controle os salários podem estar subindo a fusão eu não estou tão interessado nessa fusão específica eu quero saber o que acontece em relação ao poder de mercado o poder de mercado essas empresas parecem ter tido poder de mercado para pessoal de venda também o que leva a gente a crer que o mercado de trabalho ele é mais concentrado do que a gente pensava antes aqui é para competidor mas eu não vou mostrar só se tiver pergunta e eu não quero fechar com uma conclusão de que não tem efeito para farmacêutico então o que que duas coisas tem que considerar primeiro tem o delay né então o efeito 2017 pode ser mais forte e o que eu vou mostrar é que a fusão pode ter afetado trabalhadores que já estavam na empresa antes da fusão que eu chamo de incumbent mas pode também ter afetado trabalhadores que a empresa contratou depois não é a gente não sabe se eles estão no mesmo mercado de trabalho né o cara que está naquela empresa ele tem um pouco mais de varganha do que o cara que está buscando emprego então tem essa tabela aqui onde aqui no all coluna 1 e 2 vocês já viram isso era o 79 o 0 e depois o 26 e o 27 você que já viu e aqui eu separo em duas amostras a amostra de trabalhadores que já trabalhavam naquela empresa eu vejo que então vamos focar na coluna 4 parece que o salário dela dessas pessoas dos farmacêuticos aumenta depois da fusão mas o salário de pessoas de vendas não cai forte o que e a minha explicação aqui seria que bem o sindicato dos trabalhadores de farmácia o sindicato de farmacêuticos que talvez seja mais forte podem ter entrado em acordo com as empresas antes de fazer a fusão eles podiam estar mais preocupados enquanto pessoas de vendas são menos representadas e essa coluna 6 é a parte que eu acho bem interessante que a gente volta tem um efeito bem grande mas agora é para farmacêuticos recém-contratados então talvez o sindicato tenha um foco muito grande naqueles trabalhos que já estavam os farmacêuticos que já estavam na farmácia e o acordo se referia a eles mas para novos farmacêuticos pessoas que recém-graduaram bem para elas o salário cai um salário contrafactual porque ela nem sabe que o salário caiu porque ela nunca recebeu aquele salário e para o pessoal de venda o efeito é mais ou menos parecido mas parece zero bem concluindo eu mostro que uma fusão tem sim efeitos negativos em salários tem uma preocupação de validade externa e aí eu deixo claro que as sinergias são específicas a uma fusão mas eu não estou considerando as sinergias a minha estratégia empírica é tal que a gente só pega o efeito sobre o poder de mercado das empresas e aí um policy implication é que entidades antitrust como o CAD ou o Departamento de Justiça nos Estados Unidos tem que ser cuidadoso ao interpretar o efeito de uma fusão quando ele só vem em salário médio tem que ter uma análise um pouco melhor das características para os dois lados a gente pode pensar essa fusão aumenta o salário dos trabalhadores mas na verdade só estão contratando trabalhadores melhores ou mais experientes ou a gente pode falar essa fusão está diminuindo o salário dos trabalhadores mas na verdade estão contratando trabalhadores que são menos experientes ou menos de melhor habilidade bem é isso estou ansioso para ouvir as perguntas então muito obrigado por escutar obrigado Tomás muito interessante o o o trabalho né eu acho que é mostra assim é um trabalho de micro aplicado né eu estou dando curso de micro na voz né estou dividindo e dou essa parte de mercados né é muito interessante que os alunos vejam uma aplicação que eles estão aprendendo lá em micro né muito micro na veia né a parte que eu que eu passei rápido é do cornô que a gente aprende muito tria dos jogos né e quando eu aprendi eu lá pra que serve isso eu entendo tem uma utilidade beleza beleza eu vou a gente vai receber algumas perguntas eu eu vou fazer primeiro uma pergunta minha e depois eu vou pegando as perguntas dos outros né você falou das quer dizer uma implicação é sobre análise de de fusões e aquisições pelo CAD né você sabe se hoje né o CAD leva em consideração o impacto sobre o mercado de trabalho de fusões e aquisições se assim a metodologia do CAD considera isso se alguma em algum em algum algum caso né de defesa concorrência eles levaram em consideração o impacto do mercado de trabalho essa excelente pergunta eu não tenho informação o que eu sei o que eu sei é que o departamento de justiça americano por exemplo na legislação de antitruste também fala sobre o mercado de inputs então eles estão pensando ah eles estão considerando que a fusão pode afetar o mercado de fornecedores então a JBS quando faz a fusão ela ela pode afetar o produtor de o pecuarista né e isso está na legislação pelo menos na americana eu imagino que o CAD tem uma legislação também bem atual deve estar lá então é só uma questão de interpretação né essas entidades elas são capazes elas já têm todo o mecanismo para levar em conta o mercado de trabalho mas até agora muitas delas não nos Estados Unidos muitas delas não levavam em conta até essa função executiva mas eu tenho que ver mais no CAD se tem razão beleza também curiosidade assim para o pensar assim mais para os para os alunos né o esses os dados que você utilizou são públicos você conseguiu com facilidade como é que se alunos que se interesse em estudos parecidos o que que eles são qual o esforço que você tem para conseguir os dados é então ótima pergunta eu a raiz é fantástica então eu recomendo todo mundo correr atrás então primeiro tem que definir o que você quer usar com ela então se você não precisa seguir trabalhadores existe a raiz pública onde nada está identificado e aí você consegue tirar salários médios e tudo e para muitas aplicações isso é útil é uma base gigante que tem um site novo que depois eu posso passar chama base dos dados do Ricardo D'Arris que eles disponibilizam a raiz inteira a parte pública e você pode usar você pode mexer nela na nuvem o negócio dela é que ela é muito pesada como você viu 400 milhões de observações eu tenho que rodar no servidor como eu consegui eu apliquei para ela em 2018 logo antes desse novo governo e existe uma forma de aplicar você aplica no Ministério do Trabalho como instituição então eu apliquei para a Universidade de Califórnia e esse processo em geral durava seis meses e até agora eu não consegui ela então a forma que eu tenho é via o Ricardo Daz que ele já tinha feito o processo antes e para grande parte agradecer esse paper só é possível por causa dele ele vai ele vai entrar como coautor no paper e mas então qualquer pessoa que esteja interessada eu realmente recomendo começar o processo logo agora e bem tem promessas e aí você consegue a base para a UF então a UF vai ter ela num servidor e todo mundo pode usar assinando um termo de compromisso claro tem que ter muita responsabilidade é uma base muito sigilosa uma dúvida você não identificou as empresas por causa disso é eu não quero problema é mas a gente todo mundo sabe quais são as empresas espero que não terem várias fusões viu nesse mesmo ano são duas são duas duas importâncias não quero dar dica mas não podem ser pode ser eu fiquei em dúvida acho que eu consegui deixar tal que é ambíguo podem ser ou mas se for uma preocupação eu deveria por exemplo o mapa talvez eu deveria tirar tem uma pergunta da Dani não sei se você consegue ler aí eu vou como você controla o efeito da mudança de composição da força de trabalho nas empresas que fizeram a fusão perfeito então a particularidade aqui é que eu sigo estabelecimentos mas os trabalhadores em cada estabelecimento mudam então eu tenho um período de 12 anos dos 10 mil farmacêuticos que estavam nesse estabelecimento ou dos 2 mil farmacêuticos no primeiro ano só 20 seguiram na mesma empresa por todo o tempo então existe muita mobilidade no Brasil então não é factível você fazer um ter um painel balanceado de trabalhadores então ao ter todos os trabalhadores que estavam naquela empresa naquele momento eu simplesmente por incluir as características individuais deles eu estou controlando por essa composição da força de trabalho então eu posso voltar aqui está fazendo share screen ou não? está ainda a Camila pode colocar ah ok obrigado então essa equação aqui mais simples esse beta x e t ele controla por idade posso controlar por educação então eu vou ter em 2007 trabalhador que tem 30 anos e vai estar lá 30 anos beta 30 anos em 2015 vai estar lá beta 40 anos para outro trabalhador e aí que eu estou controlando para as características espero que responda mas acho que essa é uma parte importante do artigo beleza beleza o enquanto não a Dani também perguntou se é a raiz vínculo é eu acho que eu acho que é eu não sei o nome bem mas sim porque você precisa eu acho que raiz identificada eu sabia o nome disso desculpa se tiver interesse em aplicar manda um e-mail e qualquer coisa você responde exatamente e eu tenho o meu a minha aplicação como eu fiz tudo embora não tenha sido aceita eu posso passar feliz em passar beleza até o a Dani avisou aqui que a gente tem a gente tem a raiz identificada para a UF né então para os alunos que tiverem interesse também e aí é uma base de dados que é invejada no mundo inteiro porque ela tem ocupação então nos Estados Unidos é bem difícil ter uma base de dados onde se consiga seguir trabalhadores você precisa ir num lugar e tudo e quando você tem essa base de dados ela não tem ocupação e isso faz com que muitos dos artigos considerem o mercado de trabalho ao nível de região e não ocupação região ou não mais específico uma coisa que eu fiquei em dúvida Tomás porque assim essas empresas elas têm política salarial ela será que ela consegue definir um salário diferente quando para cada localidade ou sei lá ou ela não tem o seu salário de um farmacêutico com tal competência é tanto para todo mundo será que elas têm liberdade e realmente praticam salários com liberdade e consegue diferenciar para essas onde tem sobreposição onde não tem excelente pergunta eu não tenho aqui nos slides mas acho que eu responderia ela mostrando uma variação dos salários por município então eu concordo que é bem possível que elas tenham uma política salarial que seja igual uniforme para todos os trabalhadores mas nos dados que eu tenho existe variância existe bastante variância de salário entre municípios o município vai ter mas seria não mas eu vou tentar mostrar isso mas é uma excelente pergunta uma coisa assim que você não acho que você não olhou mas é que o mercado de trabalho brasileiro está passando por mudanças com flexibilização no período que você olhou essa flexibilização ainda não 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 apareceu o que você acha assim pensando você botou aquela rigidez inicial essa rigidez inicial tenha muito a ver com a rigidez do mercado de trabalho brasileiro e por isso que ele deve demorar algum tempo para sentir o salário será que qual seria o resultado hoje deveria ser mais intenso para os movimentos que você está apresentando boa pergunta eu acho que esse é um artigo que todo mundo está querendo fazer não sei se a Dani já está fazendo o efeito dessas liberações mas eu acho que é exatamente isso esse modelo que eu mostrei brevemente ele bem respondi em dois tempos primeiro sim o delay a rigidez do meu efeito pode ser em parte porque no Brasil não pode reduzir salário então e tem os sindicatos todos também e com a flexibilização de repente depois da fusão a empresa já diminui o salário mas também é interessante pensar como bem tem esse efeito de curto prazo que é importante mas o efeito de longo prazo é super relevante porque dez anos depois pode estar tendo salário reduzido que você nem sabe que você poderia estar ganhando mais e que aconteceu porque teve uma fusão que você era bebê quando teve e depois em relação a terceirização por exemplo o que eu imagino pessoal de limpeza por exemplo então pessoal de limpeza que trabalhava na UF na FRJ na PUC se eu sou uma pessoa de limpeza eu tinha muitas oportunidades de lugares onde eu posso trabalhar agora a PUC por exemplo contrata uma empresa ela terceiriza a limpeza isso faz com que eu como personal de limpeza agora em vez de ter quatro universidades onde eu posso trabalhar eu só tenho uma empresa que oferece meu serviço para esses quatro então o meu empregador não são quatro universidades é só uma que pode ter poder de monopsônio sobre mim reduzindo o salário acho que a teoria aí ela já vem claro tem que ver a parte empírica o problema é claro que no Brasil teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo então a dificuldade é um grupo de controle assim claro aqui já está a ideia para os alunos replicar esse artigo daqui um tempinho para verificar o efeito da liberalização no mercado de trabalho os alunos estão iniciando lá o doutorado seria uma boa ideia a Natália tem uma pergunta ela te pede para apresentar os efeitos para os competidores ótimo deixa eu mostrar é Camila você pode compartilhar Camila eu posso eu posso eu já fiz aqui estou fazendo a Camila para ela ah tá é tá então esse daqui é a tabela igualzinha que eu mostrei antes mas aqui é a farm ah não isso aqui é a que eu mostrei antes farmacêuticos em empresas que fizeram a fusão aqui é nos competidores se a gente não considera os controles então essa coluna 2 aqui sem controles de efeito fixo de trabalhador o efeito sobre farmacêutico parece baixo tá e e depois tem vamos lá para a coluna 5 com controles o salário deles parece subir o modelo ele prediz isso também entendeu o que está falando é que ah essas empresas podem ser substitutos estratégicos então se a empresa A e B fizeram a fusão e reduzem o salário ah elas têm que reduzir o salário via contratando menos gente talvez as empresas competidores aumentam o salário um pouco para contratar mais gente e pegar e roubar essa mão de obra ah esse efeito aqui ele é estaticamente igual a zero então eu não posso falar muito sobre ele tá poderia ser negativo e pequeno por exemplo ah mas agora o efeito para pessoas de vendas ele parece ser negativo e da mesma magnitude do das empresas que fizeram a fusão eu acho que era ponto 43 deixa eu ver aqui ponto 37 então as empresas que fizeram a fusão o salário caía em 3.7% e para as competidoras cai em 3.3% e aí a ideia é que o mercado todo vai junto né elas são ah eu acho que essa é a parte que é a mais preocupante da fusão porque eu como CAD estou falando ah a farmácia A e farmácia B fazem a fusão que acontece com o salário dos empregados dessa farmácia mas agora eu tenho que pensar que pode afetar o salário de todo mundo no mercado né eu sou responsável pelo o salário do meu competidor então aqui mostra que o salário do competidor de pessoas de vendas cai também ah eu acho esse resultado bem interessante Obrigado Beleza tem uma pergunta da Dani essa o seu painel de trabalhadores é balanceado com a fusão acredito que pode ter tido um efeito de enxugamento talvez aí muda a composição dos ocupados isso afeta ou como se ajusta isso? não perfeito é eu acho que então o que acontece meu painel não é balanceado por esse fato de como eu considero muito muito tempo eu ia ficar com 20 trabalhadores né então os resultados que eu mostrei não são balanceados mas consideram essa mudança de composição né então por exemplo se a empresa demitiu trabalhadores menos experientes bem eu vou saber disso né e eu posso usar isso eu tenho eu também eu nem trouxe mas eu tenho uma uma regressão onde eu vejo o que acontece com emprego mas também com as características dos trabalhadores como idade escolaridade muda e muda não muda de um jeito muito óbvio e e depois como eu ajusto então a minha tentativa e aí eu vou compartilhar a tela de novo é isso daqui peraí a minha tentativa é isso daqui eu tenho essa coluna incumbent workers que também não é balanceado então aqui aqui sim que tá pegando muito esse efeito de composição que tá mudando eu pego todos os trabalhadores que estavam nas farmácias antes de 2012 esses caras eu vou seguir e aí claro depois de 2012 essas pessoas vão sendo demitidas e tal a minha amostra vai reduzindo e aí como eu considero efeito de composição de trabalhador e tal pra essas pessoas o salário não não parece cair e depois eu mostro só o que acontece com os novos contratados eu não sei se se realmente responde a sua pergunta mas eu acho que é o o melhor que eu consegui fazer até agora esse resultado dos novos contratados é só pra deixar claro o que é a amostra a amostra é eu pego em cada ano quem foi contratado naquele ano naquela farmácia então eu não sigo mais os trabalhadores eu só pego 2007 quem foi contratado naquele ano qual era o salário 2008 quem foi contratado naquele ano qual era o salário e aí esse salário de entrada tá caindo mesmo considerando características individuais beleza o eu agora as minhas perguntas não tem mais muito a ver com o paper não sei se alguém alguma pergunta ficou deixa eu te dar uma olhada aqui nas perguntas se alguém eu deixei passar alguma eu acho que não então Tomás vou fazer perguntas agora que não são bem relacionadas com o trabalho que você apresentou mas que eu acho que podem ser interessantes para os alunos né que os alunos que estão fazendo mestrado doutorado né e assim tem muitos alunos nossos que pensam em aplicar para o exterior fazer doutorado e até ou então trabalhar numa instituição internacional né você teve as duas experiências né você trabalhou no BID e também depois fez o doutorado na na UCLA qual é quais são as dicas que você dá você teve teve bolsa do Brasil ou conseguiu bolsa fora como é que tá vou 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 declarar tudo logo é para o BID como eu apliquei o BID tem eles abrem vagas se você entra no site do BID do Banco Mundial tem sempre vagas para Research Assistant no BID uma característica minha que me ajudou muito é que eu falo português, espanhol e inglês que são as três línguas do BID mas português e inglês é suficiente mas precisa do inglês também e aí como eu consegui foi via o o Cláudio Ferraz professor da da que era professor da da PUC não sei se ele ainda tá lá que ele realmente me recomendou para uma posição com uma pessoa que ele conhecia então o BID é bem latino é bem 500 pessoas vão aplicar para cada vaga então uma recomendação vai ser muito importante mesmo assim aplica para tudo porque tem muitas vagas que não que vai ser um processo bem simples isso na época que eu tava lá também não posso falar muito eu fui contratado e aí o jeito que você é contratado eu fui contratado numa consultoria então eles têm muita flexibilidade e a minha característica era bem específica então eles preferiam contratar rápido eu fiquei lá oito meses e depois me contrataram de novo por dois meses e é um trabalho incrível você usa muito dependendo da área claro mas você usa muito o que você aprendeu no mestrado eu saí do mestrado para o BID e o projeto que eu tava por exemplo era um projeto sobre educação sobre early childhood então eles estavam querendo ver qual era o efeito do professor sobre o aprendizado dos alunos e tem complementaridade a forma que eles faziam isso era eles pegavam escolas onde tem duas duas turmas por série e aí você pode cair na turma do professor bom ou do professor ruim e aí eles ele autorizavam olha não tem não tem por que a gente não aleatorizar isso né não tem nenhuma justificativa pra gente ter que botar as pessoas assim então aleatorizava e media como o professor fazia testes pro professor e testes pros alunos e media como o professor afetava o aprendizado dos alunos e aí tem umas coisas assim se você numa escola pública no Equador isso era no Equador e a parte legal é que a gente viajava pro Equador pra fazer todas essas coisas e tudo a parte legal era se você tem três anos seguidos com o professor bom na mesma escola você calhou de ter sorte de pegar o professor bom em vez do professor ruim é o seu grande aprendizado é o mesmo da diferença entre uma pessoa cujos pais tem ensino superior completo ou cujos pais tem ensino fundamental completo que é uma diferença muito grande né ah bem eu tô explicando outro paper não é o objetivo ah mas eu caí nesse projeto que era bem legal que deu a gente fez muita viagem eu tinha contato com o meu chefe que era uma pessoa muito muito boa academicamente também e o BID a parte legal deles é que é uma mistura de policy e academia eu acho que é o link entre política econômica e academia né existem políticas econômicas que são existem pesquisas econômicas que são relevantes pra todos os países mas claro por que que eu vou eu aqui na UF vou fazer uma pesquisa econômica só pro pessoal do Brasil tem um custo muito alto o BID em parte fala olha se é relevante pra todo mundo a gente pode fazer essa pesquisa e depois o resultado dela eles fazem recomendação de política então como a gente capacita professores pra melhorar isso ou no caso se talvez a gente tenha que ter um processo de seleção melhor de professor por aí mas bem pra postular eu acho que tem esse requerimento de saber falar inglês eu acho que isso é muito importante acho que deve a prioridade número um de alguém que tá pensando acho que todo mundo deveria ser ter um bom inglês pra poder abre muito o número de ofertas de trabalho que você pode aplicar o espanhol não é tão necessário e e bem acho que o você não falou tem dois professores da UF que eram que foram pro BID então eles são ótima ponte pra falar tem alguma posição aí abrindo são posições curtas e tudo mas são muito legais e uma vez lá você vai se mexer depois do doutorado então quando eu tava no BID tem outro negócio que eu pensei ah pra ter uma um escritório com janela precisa ter um doutorado e pra ter uma uma relevância realmente fazer a decisão lá você precisa ter um doutorado ou sim o caminho especialista que é um caminho mais árduo mas existe o caminho também ah e aí eu tava muito motivado já pra fazer o doutorado porque eu vi assim ah realmente é útil realmente tudo isso que eu aprendi na universidade que eu achava que era só um modelo quando que eu vou usar isso quando você tem que fazer a política econômica o modelo realmente simplifica a sua cabeça as formas de pensar ah e a parte empírica que é o que eu mais do que o modelo a parte empírica eu acho que é super relevante né que o doutorado te ajuda então isso motivando pro doutorado depois pro doutorado não sei se o pessoal tá motivado pelo Gil do Vigor pra aplicar pra fora Gil passou na UC Davis a Universidade de Califórnia de Davis que é perto de São Francisco que é muito boa também e tem uma professora Diana Moreira eu acho que é brasileira lá é então a Universidade de Pernambuco eles estão conseguindo passar mandar mais gente o que ajuda todo mundo a a conseguir mandar a gente né pro exterior o processo pra aplicar pra um doutorado no exterior ele é bem árduo então você tem que ter uma carta de comendação que vai importar muito então vai ser muito de contatos também mas bem eu apliquei pra 20 universidades e fui aceito em duas e custa caro então eu não quero desmotivar ninguém mas custa diga a gente tem uma universidade que é University College of London que é grátis a universidade de Michigan eu acho que é 200 dólares aplicar então todo o meu dinheiro toda a poupança que eu fiz no BID foi pra aplicar pro doutorado e e depois então o caminho BID doutorado também ajuda porque você pega uma carta a mais lá e eles vão ter contatos também a carta de comendação acho que é o mais importante mas você também manda a sua tese de mestrado não sei se o pessoal lê e tem o GRE que é uma prova meio besta o GRE é é uma prova de matemática que é basicamente eles mostram um retangulozinho retângulo um triângulo retângulo lado 3, 4, 5 e aí mostra outro triângulo do lado que é 6 8 x qual o que que é x essa essa é a prova que você tem que ser muito bom nela e e aí as universidades e aí as universidades tem esse jeito de elas cortam todo mundo que que não tem abaixo tem abaixo de tanto o GRE o GRE é sobre 170 não é sobre 30 então abaixo de 24 eles nem olham o seu application pra pra esse GRE tem alguns sites que dá pagos também tem livros na internet tem coisa não paga também o que eu usei era o Magus e aí ajudou muito eu fiquei duas semanas só estudando essas coisinhas de triângulo retângulo não sei o que lógica muita lógica não mede nada mas ajuda as universidades a elas recebem mil aplicações elas cortam clientes mas então o GRE você tem que fazer bem e ter uma nota alta e e depois disso vai ser carta de recomendação e o seu artigo e um personal statement então o Gil por exemplo ele certamente tinha uma boa carta de recomendação eu não conheço o paper dele mas imagino que deveria ser bom e depois o personal statement mexe também em alguns lugares mexe se você tem uma história mais de superação eu acho que as universidades valorizam isso também acho que nos Estados Unidos existe muita preocupação em melhorar o perfil dos candidatos então se você se você for mulher eu acho que na economia tem menos mulher então as mulheres estão sendo eu estou tentando muito falar direito isso daqui não, porque não quero criar estímulo porque tem um problema que a mulher aceita e pensar eu só fui aceita porque eles queriam mais mulher não é o caso porque uma vez que você entra no doutorado todo mundo vai ter todos os cursos de novo e todo mundo sai do zero né então o doutorado é mais por mais que a gente pense ah eu sou merecedor ou não do doutorado mas o doutorado ele vai te tirar do zero para cima né então ele é meio que um presente também para todo mundo e não tem porque a gente presentear mais homens do que mulher e depois bem raça e nacionalidade aí o Luciano perguntou de bolsa eu não fui com a bolsa do Brasil o ajuda 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 até você entrar se você está no wait list e você fala ah eu tenho bolsa do Brasil te ajuda a entrar mas as visitas lá te pagam a maioria das visitas te pagam o primeiro ano o primeiro ano é muito intenso aqui meu pai conhece é muito intenso você estar estudando de oito da manhã a meia noite e aí você pensa pô pra que eu vou pra casa se eu vou ter que acordar e vir pra cá de novo você vai pra casa você não dorme não vai mas então o primeiro ano você não trabalha não tem como trabalhar e aí eles te bancam então eu tinha uma bolsa eu posso até falar o valor tinha 27 mil dólares por ano 24 sem taxes mas só de aluguel eu gastava 1.300 dólares em Los Angeles é muito caro não sobra muito e aí o primeiro ano eu fiz com bolsa o segundo ano você trabalha e aí você tem aula também no segundo ano mas você também é monitor titim assistant que a gente chama ou se você tiver sorte você pode pegar um research assistant então 20 horas você trabalha você não pode trabalhar mais 20 horas você não pode trabalhar em nenhum outro lugar que não seja relacionado a pesquisa do seu doutorado então para os americanos por exemplo se vocês quiserem fazer dinheiro vocês podem trabalhar em algum outro lugar e fazer dinheiro para a gente não ter muita escapatória e aí agora eu estou no meu sexto ano e aí eu ganhei uma bolsa de novo para não precisar trabalhar então isso tem uma bolsa paga pela universidade valor parecido que me sustenta mas bem em relação à bolsa tem a fundação Leman eles dão bolsa para brasileiro para estudar no exterior e aí tem algumas obrigatoriedades para quem é funcionário do Banco Central BNDES eu acho eles pagam para você ir mas você tem que voltar então se você não voltar tem que pagar tudo de volta e e a parte do sanduíche que eu acho que para quem já é do doutorado cara eu acho que vale muito a pena o sanduíche porque não tem não é tão difícil de conseguir entendeu não é uma aplicação centralizada você não está competindo com pessoas é mais algum professor seu falar porque você não vai fazer um sanduíche na UCLA e aí algum professor daqui vai falar bem te aceitamos você tem que conseguir o meio como se financiar mas eu acho que é factível acho que o sanduíche não sei se você consegue trabalhar aqui acho que seu visto não te permite trabalhar aqui também falei bastante não deu muita dica acho que para os alunos acho que os alunos estavam pediram na coordenação para para organizar alguns eventos com os alunos a gente organizou com alunos que estão aplicando isso já deu muita dica para eles acho que foi bem interessante o pessoal que está considerando deu o mapa o mapa das picas a maior dica é você tem que querer muito também porque chegar aqui e não querer é muita porrada que você toma e tem muitos dos meus amigos estão por seis anos seis anos de doutorado com a cabeça para baixo porque não quer isso mas quer o título também doutorado mentalmente ele é complicado mas eu sou muito feliz com o doutorado não recomendo para o meu pior inimigo mas sou muito feliz uma coisa que eu gostei da sua apresentação é que você mostrou muita paixão por várias vezes eu gosto muito disso mas não vou falar então mostra a sua paixão pelo tema muito legal muito legal eu acho que se você tem mais alguma coisa Tomás que você queira dar uma mensagem ou bem agradecer mas fala da paixão eu acho que a minha paixão vem da curiosidade porque eu eu fiz a graduação e o mestrado onde você te ensinam um modelo e você toma ele como verdade você pensa o mundo funciona assim não é o mundo não funciona assim isso é uma simplificação didática os modelos que a gente aprende que a gente aprende em grande parte são para a gente entender um fenômeno por trás e aí nesses últimos cinco anos muita gente começou a acordar para mercados imperfeitos e tem muita pergunta muita coisa não respondida a minha maior pergunta é o que é um mercado de trabalho o piloto de avião pode ter um mercado de trabalho no Brasil inteiro no mundo inteiro o farmacêutico tem um mercado de trabalho mais local o caixa do supermercado pode ter um trabalho maior o resultado que eu não mostrei é que o mercado de trabalho pode ser bem pequeno a nível de eu só trabalho em redes grandes de farmácia então eu vejo muita mobilidade de pessoas de rede grande para rede grande mas não para rede pequena não para uma farmácia pequena então talvez seja mais concentrado ainda né e é isso eu tenho paixão porque eu quero saber e o meu artigo não resolve tudo eu não tenho a pretensão de dar uma resposta grande mas ele cria muitas perguntas né que futuros artigos poderiam responder é bem e fora isso agradecer a todo mundo é muito feliz de estar aqui é agradecer ao Luciano vamos botar fogo e vamos jogar um futebol um dia desses eu estou à disposição você pode compartilhar meu e-mail para quem quiser enviar eu estou num momento da minha vida bem ocupado também mas se quiser fazer uma outra reunião com os alunos eu estou disponível valeu Tomás muito obrigado eu acho que o seminário foi muito proveitoso né pela apresentação que foi muito didática né eu acho que para para quem é de microeconomia né o que a gente ensina no manual e vê aqui então é muito muito relevante e essa preocupação de mostrar para os alunos né que como a a curiosidade é importante né de fazer as perguntas e tentar investigar e chegar a um resultado eu acho que mostra a característica do pesquisador eu gostei muito da apresentação e também muito da experiência das dicas que você deu né acho que foi muito útil para os alunos agradeço bastante Tomás e vamos manter o contato sim a gente mais para frente a gente te manda outro convite Tomás boa sorte né um momento é é é tenso para você né tem o Joc Market depois a tese né então é é é relevante então boa sorte para você tudo de bom e espero que é logo logo tenha boas notícias tanto do Botafogo mas também da carreira dessa aí tá difícil obrigado você obrigado a todo mundo um abraço tchau tchau